Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Original. Eu estive lá, visitei a agência em São Paulo do Banco Original, acompanhei o caixa eletrônico, as dependências do banco e eu espero que vocês gostem desse vídeo que eu fiz com carinho para vocês. Vamos então assistir o vídeo que eu estive no Banco Original. Pessoal, agência do Banco Original, que bonita. Bonita agência do Original. Está vendo? Original. Gente, olha que bonito o teclado, o caixa eletrônico do Original, olha que bonito. Eu vou colocar meu cartão para vocês verem que bonito que é. Beleza, uma leitura do cartão, tudo digital, olha que chique que é o teclado, sai aqui. Que maravilha. Boa tarde, Leandro. Saque, saldo, estratos, queremos te ouvir, depósito. Olha que legal. Vamos ver um depósito, um cheque em dinheiro. Um outro. Opa. Voltar. Saques. Melhores. Extrato. Muito legal, né? Vai sair o extrato aqui, olha. Se eles pedirem para conhecer a agência do Original, então vamos conhecer a agência do Original. O caixa eletrônico é muito bonito, design digital, né? Muito moderno. Muito bonito. São dois caixas que estão aqui na agência. E a Lucy, que é agente de Original Digital, a Raquel aí de Brasília, de Belo Horizonte também, que está me vendo aí, está aqui. Estou aqui na agência do Original, em São Paulo, na Brigadeiro, né? E vocês que queriam conhecer a agência, a Lucy, principalmente de São Paulo aí, está me vendo agora, né, Lucy? Gente, eu estou aqui no Original, na agência, tem essa cafeteria aqui. Eu vou pagar com PicPay dentro da cafeteria do Original, né? Então, eu vou pagar. Ó, para vocês verem, eu pede PicPay, eu vou aproximar aqui na maquinha. Qual o valor que deu? 32,45. Digitar 32,45, pagar. Vamos digitar, ó. Prontinho, tá vendo? Eu paguei com PicPay dentro da cafeteria do Agência do Original, na Faria Lima. Prontinho. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, vocês viram o banco como é? É uma agência enorme, muito bonita, um designer digital, os caixas eletrônicos modernos, bonitos, né? Eu pude digitar no visor do caixa ou com o teclado. Tudo moderno, mundo digital. Eu não conhecia nenhum banco com essa revolução como foi do banco original. A única ressalva que eu faço é que quando você está no caixa eletrônico, ele é espelhado, então quem está atrás de você acompanha o que você está fazendo. Lógico, a senha não aparece, os números na tela do vídeo, mas fica a sua imagem aparecendo e a pessoa atrás acompanha. Então isso daí eu achei um ponto negativo neste quesito por ser espelhado o vidro, né? Mas como é um glamour que traz o banco, então muito bonito por sinal. Está de parabéns, eu não conhecia realmente. Eu sou cliente desde o início do banco original. Tenho os cartões gold, platinum e black do original. Já apresentei vários vídeos do original para vocês. Somos o único canal do YouTube a apresentar desde o início os vídeos de quando o banco original nasceu. Então nós temos uma história aqui com o banco original, né? O banco original é muito querido por nós. Temos aí as agentes digitais. A Lucy, a Raquel que acompanha as lives todas as vezes que nós temos lives. Tanto lives só para membros às segundas-feiras, como também as lives de quartas e lives de domingo. Elas estão sempre presentes, acompanhando a galera, resolvendo problemas, ajudando aquele pessoal que teve suas contas encerradas, reativando as contas, resolvendo problemas de limites, de cartões e por aí vai. Então o banco original vem prestando bons serviços aos inscritos do canal, àqueles que não é inscrito também, sejam muito bem-vindos. E falando da agência, eu fiquei de boca caída, né? Agora o café, maravilhoso, bolos, umas guloseimas ali, ó, maravilhosas. Quem não conhece e mora em São Paulo, seja muito bem-vindo a conhecer a agência do banco original. Aqui em São Paulo eu vou deixar embaixo do vídeo o endereço para vocês, desta que eu estive, tá? Muito boa agência, por sinal. Lugar aconchegante, agência calorosa, tá? O lugarzinho de você sentar, ler uma revista, ler um livro ali, muito legal, tá? Gostei muito, bater um papo ali nas mesinhas, fazer umas reuniões, eu achei interessante. Realmente, esta agência moderna do banco original, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Abraço de hoje então, vai para a Lucy, minha amiga Lucy do banco original, a Raquel também do banco original, o Rafael Levi aqui de São Paulo, membro do canal, Adelino Fernandes de Osasco, um grande abraço para você também, o Hugo, o Vitor, que é ligados aqui no canal de São Paulo também, um abraço para todos vocês, o pessoal de Brasília, a galera de Goiânia, o pessoal do Sergipe, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!